Oi gente, vocês se lembram que Sérgio Moro chamou o Tony Garcia, o empresário infiltrado, de um mentiroso, um caloteiro? Pois é, o Tony Garcia agora tá trazendo um áudio, vocês vão ouvir a voz do Sérgio Moro dizendo pro Tony Garcia que ele pode ficar sossegado, que tá tudo certo, eu acordo entre eles e tá afirmado, tá, sabe, tá beleza, ele não precisa se preocupar. E vocês vão ver como o Tony Garcia está preocupado, eu vou mostrar esse áudio pra vocês e entrar com mais detalhes sobre isso. Quero lembrar vocês que amanhã, às 11 horas da manhã de domingo, eu vou ter uma live com Eduardo Pagnani, professor de economia da Unicamp, que é um dos maiores especialistas do Brasil na questão tributária. E nós tivemos a aprovação agora na primeira etapa da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Então vai ser fundamental vocês comparecerem à live, quem não puder assistir ao vivo, assiste depois, porque eu não deleto live, né, e divulgar essa live que vai começar às 11 horas da manhã de amanhã, né. Enfim, enfim, vamos ouvir aqui essa gravação e depois eu teço alguns comentários, mas isso tá, assim, foi divulgado na TV 247 com exclusividade, tem aqui na revista Fórum, inclusive nas redes sociais do Tony Garcia, que ele postou essa conversa com o Sérgio Moro. Vamos ouvir e depois eu teço alguns comentários, vamos lá. Eu também tô, mas é coisa que, doutor Sérgio, é o seguinte, eu preciso só lhe fazer uma pergunta, pra ver como nós vamos lidar com isso. Nós estamos chegando finalmente e uma coisa só que tem truco. Quando for a sentença, seja ela qual for, tal, o senhor vai dar publicidade nisso daí? Percebam só, o Tony Garcia tá preocupado quando a sentença for colocada dele ser colocado como um cara muito corrupto e ele nem conseguir trabalhar mais em lugar nenhum. Vocês vão ver a fala do Tony Garcia preocupado com o futuro dele depois da condenação, né. E ele quer que a condenação seja de uma forma, né, ele tá combinando a sentença com o Moro, olha só. Que seja de uma forma em que ele não seja tão duramente caracterizado na sentença, né. E olha só a conversa entre ele e o Moro, como é que o Moro vai falar com ele. Aí assim o que acontece, se eu não divulgar... O pessoal vai ficar cobrando, tá, o pessoal vai ficar cobrando, tá, o pessoal vai ficar cobrando, então eu preciso divulgar, entendeu? Não é que me chamar da maneira... Pra eu cumprir esse acordo, pra eu fazer tudo, eu vou depender muito do que eu tô restabelecendo na minha... Para cumprir esse acordo, e o Sérgio Moro não disse que não tinha acordo não, vocês vão ver. Ele vai depender muito do que eu vou estar restabelecendo na vida, ou seja, ele vai depender muito de como essa sentença vai ser exposta. Porque se a sentença for exposta que o Tony Garcia era um corrupto, era um bandido, alguma coisa assim, ele não vai conseguir emprego em lugar nenhum, ele tava preocupado com isso, ele tá dizendo, olha, eu trabalhei pra você. E outra coisa, o Tony Garcia tem essas gravações porque ele ficou desconfiado que ele seria traído pelo Sérgio Moro, e aí ele começou a gravar as ligações com o Sérgio Moro pra ter provas de que tinha um acordo com o Sérgio Moro, porque ele não confiava mais em Sérgio Moro. Perceberam? E aí ele foi produzindo essas provas. Mas vamos lá. A vida agora, a perda que causa na vida da gente esse tipo de coisa, o senhor não pode nem imaginar. Agora, eu só quero dizer assim, você tem uma maneira, e nós sentávamos com o senhor, com o Ministério Público, nós, a defesa, tudo, e a gente viu uma maneira, que não me deixe uma coisa, a empresa ou alguma coisa assim, eu não sei como que é feito isso, porque envolver a empresa como organização criminosa, como isso, como aquele... Não, não, envolver a empresa. Não falaram, citaram o nome do Paulo Meitão, citaram o nome do Baltimore, tudo. Isso, mas... Eu sei, mas nessa quantidade de... Não vai ser tocada o nome de empresa, nada disso. Olha só, a empresa da Baltimore não vai ser tocada, porque será... Porque será, mas enfim. É o nome da minha pessoa. Do que foi... Do que foi decidido. Do meu contato ambiental. O setor de comunicação, quando é meu nome, você sabe o que acontece, vira a primeira página. Então, eu vou divulgar, deixa o contenido a divulgar, porque, na verdade, é o processo que a gente tem uma grande dificuldade, e a gente tem o contato da exposição pública. Perfeito, perfeito. E assim, o aturado é divulgado... Não, não, arrebatado uma vez, né? Enterrar. Mas, doutor Sérgio, vou pedir, senhor, encarecidamente. Seja de uma maneira que não me macule, de tal maneira que eu não possa mais... Agora, ele é claro. Que seja de uma maneira que não me macule, de tal maneira que eu não consiga mais trabalhar, né? Olha só o que o Tony vai dizer. Trabalhar, pra conseguir, inclusive, cumprir e deixar esse ônibus pra Baltimore, que eu não queria. Só isso, doutor Sérgio. Aí, ele diz, eu vou, eu vou divulgar de informação suscita. Aí, ele vai chegar, pode ficar tranquilo. Veja só. Só isso, doutor Sérgio. Tá bom. E, provavelmente, devo divulgar, no caso da população, a pena. Certo. Normalmente, tem que mudar meio público aí, eu vou falar alguma coisa, uma coisa que a pena foi, tira, fez eu passar, fez eu passar alguma coisa. Dando, coisa aí, procura. É alguma coisa que não acabe comigo, comercialmente, pra eu poder continuar a trabalhar. É só isso que eu vou pedir pro senhor. Isso que... Hã? Eu tenho um tempo sem grado. Ele falou ali, pode ficar sossegado. Peraí que eu vou voltar. Nós vamos voltar. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Eu vou pausar aqui. Vamos lá. A gente vai poder continuar a trabalhar. É só isso que eu vou pedir pro senhor. 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 Pode ficar sossegado. Aparece tão rápido na tela ali o texto que eu não consegui gravar. Mas vocês viram escrito ali. Ele falou, né? Pode ficar sossegado. Hã? Eu só tenho sossegado. Eu só pretendo que se for justo, se for tudo certo, eu só preciso continuar trabalhando pra cumprir o que eu fiz até agora. E eu vou continuar e vou estar sempre do lado do que eu fiquei agora. Uma reunião com o Ministério Público. Não, eu vou começar. Não vou poder botar pra frente aquilo lá ou não. Esse é o assunto. Entra em contato? Entra em contato. Está lá. Obrigado. Esse resumo, esse corte, foi feito pela Mídia Ninja. Vocês podem ouvir mais na TV 247. Tem na revista Fórum. Isso vai repercutir. E olha, isso é só o começo. Porque existe uma forte suspeita que aquela festa da cueca foi utilizada pelo Sérgio Moro pra chantagear os desembargadores. Isso também vai ter que ser investigado. E Sérgio Moro pode ter não só o mandato dele caçado como senador, mas pode acabar preso por acordos ilegais com réu, combinar sentença e um sério de outras coisas, né? Fora que ele já está ainda mais completamente desmoralizado. Pra mim, Moro nunca teve moral. Nunca. Nunca. Sempre achei uma figura patética e uma figura que estava fazendo tudo isso com um projeto político, de poder. Isso ficou materializado quando ele virou ministro do Bolsonaro. Mas mesmo antes disso a gente já sabia. Mesmo antes disso a gente já sabia. Quando veio a vazar jato, então já era. Mas agora vem provas dos crimes dele, né? E eu espero que isso está tudo sendo encaminhado pro Supremo Tribunal Federal. Que isso finalmente dê um processo que atinja o Moro, né? E traga talvez um pouco mais de justiça poética pra esse Brasil, né? Pra esse Brasil. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. E assista a minha live com o professor Eduardo Paiani, um dos maiores especialistas do Brasil na questão tributária. Amanhã, domingo, 11 horas da manhã. E divulgue a live que é muito importante, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.